Oi gente, estou aqui na fábrica da Sport Company, é o meu patrocínio oficial do projeto 30 anos. Estou aqui com o diretor da Sport Company, o Valmir Ribeiro, oi ele aqui! Oi gente! E aí Valmir, tudo bem Valmir? Beleza no semana! Vim aqui dar um abraço, vim aqui agradecer a você por tudo, você esteve junto comigo desde o dia 30 de abril, nunca faltou comigo, esteve junto e vim aqui agradecer a vocês em nome de todos os meus seguidores e Santa Cruz do Capo Bairro e Brasil, viu Valmir? A gente é que agradece, você está levando o nome de Santa Cruz, o nome da Sport Company aí na cabeça, no peito, a gente fica muito orgulhoso de ter aí esse Santa Cruzense aí, um herói que passou por vários estados do Brasil, levando o nome da confecção também, isso é muito importante, a gente tem que valorizar, reconhecer e apoiar, a gente só tem a agradecer a você e parabenizar você pelo projeto aí de 30 anos. E é a Sport Company, viu? E tudo de bom! E aí